A Estouradinha do Forró 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 A Novinha sobe A Novinha desce Joga no bumbu pro alto Só no movimento A Novinha sobe A Novinha desce Em cima da Railu Chega o parê do semestre A Novinha sobe A Novinha desce Joga no bumbu pro alto Só no movimento sexo A Novinha desce 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 A novinha desce, joga no mundo pro alto Só no movimento sexy A novinha sobe, a novinha desce Em cima da reluca, chega o paredo estremece A novinha sobe, a novinha desce Joga no mundo pro alto Só no movimento sexy Carol e Rodrigues é a estouradinha do barro Só o barro pra galera dança, só curtir Cara de safadinha, essa novinha é o tesão Entra na boquinha, vai descendo até o chão A mão no joelho, vai descendo, vai novinha Repolando o gostoso, revestendo a cinturinha Cara de safadinha, essa novinha é o tesão Entra na boquinha, vai descendo até o chão E vai descendo, vai novinha Repolando o gostoso, revestendo a cinturinha A novinha sobe, a novinha desce Em cima da reluca, chega o paredo estremece A novinha sobe, a novinha desce Jogando o burro pro alto Vai, vai, a novinha sobe, a novinha desce Em cima da reluca, chega o paredo estremece A novinha sobe, a novinha desce Jogando o burro pro alto Só no movimento sexy Eita menino, que é bom Ó, o barrasão Vai, toca, viradinho, mais um pra mim Vai, vai Essa é das Arábias A mina safada Paredão tocando e ela tá fazendo rala Essa é das Arábias A mina safada Paredão tocando e ela tá fazendo rala Eu disse, vai descendo rala Vai quicando rala Paredão tocando e ela tá fazendo rala Vai quicando rala Vai, 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 vai descendo rala Paredão tocando e ela tá fazendo rala Rala, 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 rala Rala, 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 rala Rala, 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 rala Vamos sair pra tomar um lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Um suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leva pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Vai, em nome de Extraífero, São José feliz com você Muito mais variedade para o taté Ótica, Roriz e Rua Jara Se vai, meu amor, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no tapo Afogar as mágoas e depois embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Com um suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chão pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chão pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chão pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chão pra namorar Serei o seu amor eternamente Vem que vem! Ô sucesso bom menino Cauli Rodrigues Alba e Falaço Renatinho Bravações GC Construções e Serviços Meu amigo Graziano Castro tá comigo Também em casa São Francisco Meu amigo Jusciei e Toninho do Piau E São Benedito, galera boa Vem com a gente ver Cauli Rodrigues a Estouradinho, pô Se vai, se vai Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica boba Quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Sem dúvida eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica boba Quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha Eu vou beijar o seu pescoço devagar Então me dá comigo Rota o caminhão Galera de um bajar Show Mas vem Eu tô querendo você Cola bem O nosso caso não é só o nosso Alguacim Amor Quando eu te vi Foi uma sensação que eu nunca senti A gente ficou só Uma vez Mas foi o bastante Eu ficar querendo você A todo instante O meu corpo no seu Você e eu Amor Tô te esperando Vem Essa pretinha aqui Tá te amando Vem Te fazer sentir prazer É bom É bom A tua mão gravada Não é de dom Amor Tô te esperando Vem Essa pretinha aqui Tá te amando Vem Te fazer sentir amor É bom Não é bom E não é dom Simbora e não é dom Simbora e não é dom Simbora e vem Amor Amor Casa São Francisco Você não sai daí Aqui 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 Meu amigo Marcelo Meu amigo Marcelo Simão de onça também Queira abraço Por que você não sai Te quero ao vivo Te quero ao vivo em cores Aqui A bela filha desse celular Só vê sua foto não vem me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo em cores aqui 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 A bela filha de cores aqui Vem dançando, vai Para, meu menino Desse jeito O Dinete, meu proveitante da net Aperte o play Luciano Cedês Viva o Cedês R7 da mídia De Viapina O original Rodrigo da mídia Muito fácil Divulgações Bruno Cedês De jovem ou não Agressivamente Rebolando Essa bunda e vai Rebola gostoso Lentamente Rebola pro pai Que canto Cedano Gostoso você vai Que canto Cedano Vou jogar bunda e vai Ela joga e para Pra me provocar Joga na minha cara Eu vou te pegar Ela joga e para Pra me provocar Joga na minha cara Eu vou, eu vou, eu vou te pegar Vai toma, toma Eu vou te pegar Vai toma, toma Eu vou te pegar Vai toma, toma Eu vou, eu vou, eu vou te pegar Sarro lentamente Joga esse bumbum pra frente Te sarro lentamente Joga o bumbum pra frente Te sarro lentamente Joga o bumbum pra frente Joga esse bumbum pra frente Que vem, que vem, a estouradinha no forró, que é o Rodrigues Alvivo Uh, disse a construções, aquecidamente, rebolando essa bunda e vai Rebola gostoso, lentamente, rebola pro pai Que canto, senão, gostoso você vai Que canto, senão, joga bunda e vai Eita, ela joga e para pra me provocar Joga na minha cara, eu vou te pegar Vai tom, toma, eu vou te pegar Vai tom, toma, eu vou te pegar Vai tom, toma, eu vou te pegar De sarro letamente, joga esse bumbum papo De sarro letamente, joga esse bumbum papo De sarro letamente, joga esse bumbum pato Que é o Rodrigues a estouradinha no forró Em nome de Shopping da Mulher Tudo o que elas precisam é um só lugar Em Pia Pina Achou? Aí eu assino embaixo Quando o meu amigo Mão de Onça tá comigo também Quem tem mais sucesso? Que é o Routines Rastoragem no Forró Botando o Forró pra galera dançar e curtir Eita! Vai morar! Vai crescendo meu amigo Agência Construções e Serviços Tá com GG Espera aí, precisa conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra onde de eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele apetar de sim ou não Só de pensar um dia de perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto, hoje eu vou te dizer Me abraçam ao seu corpo, ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade E fez a minha vida acontecer Eu toco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Vem que vem Eita menino que é bom Sucesso Pra galera curtir Simbora Rodrigo da Mídia Curta o C3, põe fácil grações Luciano C3 Galera da R7, da Mídia De Viapina Espera aí, precisa conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, o seu olhar desencontrou no meu Meu coração tá tão longe do seu Tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão afetou no coração Aquele aperto é de sim ou não Só de pensar em te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto, hoje eu vou te dizer Me abraçam ao seu corpo, ao meu O seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade E fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Bora curtindo Renatinho gravações gravando tudo, tudo, tudo Bora, hein, baby Galera curtindo Eita, forrazão Tão esquinas Na guardiância É muito mais Ui Obrigado.